Versão brasileira, Robson Gomes A única coisa que não é proibido é falar de amor Eu pensei que ia ver você sorrir outra vez Quando entrei pela aquela porta Eu pensei que seus braços estariam bem abertos Do jeito que estavam antes Por que você me olha assim? Como se eu fosse um estranho na noite Por que você se afasta? Quando eu costumava abraçar você bem apertado Você não me ama mais, é isso? Como pode querer viver a sua vida sem mim? Você, você não me ama mais Mais apresentação, Robson Gomes A única coisa que não é proibido é falar de amor Quando foi que esse fogo se apagou? Para onde foram os sentimentos? Você não podia fugir quando eu não estava E agora que eu voltei pra casa Eu pensei que você ia me querer de volta Eu tinha certeza que me pediria pra ficar Eu pensei que você ainda precisava de mim Sim Isso então vai se resolver Dessa forma Você não me ama mais, é isso? Como pode querer viver a sua vida sem mim? Você não me ama mais, é isso? Você não me ama mais Oh, querida Versão brasileira Robson Gomes A única coisa que não é proibido É falar de amor Quando foi que esse fogo se apagou? Para onde foram os sentimentos? Por que você fica assim Tão longe Quando costumava me manter tão próximo Oh, amor Você Você não me ama mais Como pode querer viver a sua vida sem mim? Você não me ama mais Esse é o Joy Cocker Don't you love me anymore Versão brasileira Robson Gomes Yes Obrigado.